Estou ao vivo na BR-040 em João Pinheiro, onde acontece um ponto de bloqueio, assim como tem acontecido em vários estados, em vários municípios, país afora, em descontentamento àquilo que foi a eleição que acabou elegendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal de apoio ao Bolsonaro, o pessoal que acreditam no trabalho do Bolsonaro, estão fazendo, mostra aqui para nós, esses fechamentos em várias rodovias pelo país. A gente chegou aqui agora em João Pinheiro, procuramos aqui quem é que estaria à frente, não tem líder definido, mas sim uma manifestação dos apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro em descontentamento à derrota sofrida ontem nas eleições 2022. Mostra o pessoal aí, tem uma galera aqui, apoiadores aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, fui informado que mais pessoas estão vindo para cá, né? Essa situação está acontecendo aí em vários municípios, eu tive informação aqui em Cristalina, na BR-040, informações chegando também que em UNAI estaria acontecendo uma movimentação também, e neste momento aqui em João Pinheiro, aqui na BR-040, no trevo de acesso aqui, né, que vai para MG-181, a BR-040, MG-181 que liga a BR-040, a Brasilândia de Minas, né, aqui a BR-040 então, na altura da antiga base da Polícia Rodoviária Federal, mostra a gente ter uns caminhões parados ali em cima, né, tem o pessoal aí, os veículos de pequeno porte estão passando, né, o acesso liberado, mas os veículos aí pesados, os caminhoneiros impedidos, a gente mostra, tenta mostrar aqui, vem mais para cá, meu cinegrafista, tenta mostrar para a gente, aproxima ali do fogo ali e mostra para o pessoal, a gente tem os caminhoneiros parados aí, lá na frente, né, já uma certa quantidade de caminhões ali parados e aí, esse, né, os pneus aí fazendo o bloqueio, pneus em chamas, fechando aqui a BR-040, né, informações que os veículos de pequeno porte estão passando, né, ali pelo desvio da Smart City, mostra para a gente lá, ali por onde os veículos pequenos aí, né, veículos de passeio estão passando, mas a pista é bloqueada aí nos dois sentidos, né, aqui na BR-040, na altura da Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da via 040 já presente aqui, né, temos um representante da via ali, fazendo a apuração, tentando identificar quem poderia estar à frente aos trabalhos, meu cinegrafista vai mostrando aqui, são pneus em chamas, o bloqueio feito com pneus, pneus em chamas, neste momento, aqui em João Pinheiro, situação que vem se repetindo aí por várias localizações aí no país, né, informação de bloqueio no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Goiás, aqui em Minas, é o descontentamento aí dos bolsonaristas, né, que são os apoiadores do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não tem nenhum tipo de conflito, a gente vê o pessoal bem tranquilo, né, manifestando aí o descontentamento através do fechamento, do bloqueio da rodovia, né, a gente viu há pouco que em Cristalina, né, a situação um pouco mais delicada lá, os ânimos mais alterados, mas a Polícia Federal também tenta aí, né, a Polícia Rodoviária Federal fazendo os acompanhamentos, aqui agora a via 040 solicitando também a presença da Polícia Rodoviária Federal aqui em João Pinheiro, pra poder fazer os registros e vir conversar, ver, né, se há alguma reivindicação ou se é só mesmo em forma de protesto, de descontentamento, pra que sejam liberadas as vias, né, nós vamos continuar aqui acompanhando, você fica ligadinho aí no Esputinicópolis do Povo, a qualquer momento a gente traz mais informações pra você, mostra pra nós aí, tá aí os pneus, né, fechando a via aí, pneus em chamas, a gente vai acompanhando a manifestação nesse momento aqui em João Pinheiro, viu, é a BR-040 no trevo aqui, próximo ao trevo de acesso à MG-181, trevo que leva pra Brasilândia de Minas e que leva aqui a BR-040 sentido Brasília, né, é isso aí, é a manifestação, todo mundo tem direito de manifestar, né, a gente vai acompanhar a presença dos responsáveis pela via, foi solicitado, tá ali a via 040, Polícia Rodoviária Federal também se fará presente aqui, os manifestantes estão aí de forma ordeira, né, a gente procurou se alguém estava à frente pra poder falar, ninguém quis falar, não se apresentaram como nenhum tipo de liderança, né, mas somente aí pessoas apoiadoras do presidente Jair Messias Bolsonaro, observa o pessoal com a camisa da seleção brasileira, né, algumas pessoas aí vestidas com a camisa da seleção brasileira, né, pessoas comuns também, tem a presença de caminhoneiros, né, e o pessoal tá aí se organizando, é, seguindo com a manifestação, manifestação, como eu falei, desde da, de manhã, né, quando amanheceu o dia, elas começaram a acontecer em vários estados, né, de início no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, logo tivemos manifestação no estado do Goiás e também em Minas Gerais, a gente vai seguindo toda a situação de tudo que acontece no Brasil, aqui no Sputnik Voz do Povo, é comigo, Jefferson Sputnik, em cima do fato.